Aparecem círculos coloridos e ilustrações de rostos. Forma-se a frase, juntas e juntos fazemos a psicologia do dia a dia. Você sabia que para atuar como psicóloga e psicólogo, você precisa ter uma inscrição no Conselho Regional de Psicologia do Estado onde vai trabalhar? Ficha de inscrição com foto 3x4 de mulher preta de turbante. Aparece a frase, não serve a CNH. Se inscrever é fácil. Você precisa do RG, CPF, título de eleitora ou eleitor, certidão de casamento ou averbação, duas fotos 3x4 recentes, diploma ou certificado de conclusão de curso e certidão de quitação militar, quando for o caso. Depois de entregar essa documentação e pagar a inscrição e a anuidade, você receberá seu número de registro. Com ele, já pode atuar. Ilustrações de rostos de pessoas formando círculo. Você também precisa participar da reunião de orientação e acolhimento do CRP São Paulo. O CRP acolhe. Momento de se informar sobre o funcionamento do Conselho e dialogar sobre importantes questões éticas e técnicas da profissão. E lembre-se, não divulgue serviços psicológicos antes de fazer a sua inscrição. Surgem ícones de redes sociais. Cuidado também nas redes sociais. Não crie uma página profissional se você ainda não estiver com o número do seu CRP ativo. Um botão de comando aparece e é acionado como ativo. Logo da gestão do CRP São Paulo no centro da tela. Traze. A psicologia é para todo mundo. E se faz com direitos humanos.